Olá, Estação Band FM aqui ó, no Instagram da Band, no Facebook da Band, no YouTube da Band, estamos aqui pra contar histórias pra você, e estamos na Band FM da Menda 6,6,8. Você já tá doido pra tomar vacina contra a Covid-19, né? Pois é, o Brasil vacinou 45, 46 milhões de pessoas, sendo que desse total os 33, 34 são primeira dose. A segunda dose é um restinho aí, ainda é um grupo pequeno, tá crescendo, vacinou bastante, mas precisa vacinar mais. Então demora pra chegar na gente, que ainda não tá na lista, né? Agora os Estados Unidos compraram uma quantidade gigantesca de vacina e vacinaram muita gente já. Já chegaram a mais de 250 milhões de vacinados lá, praticamente 60% da população do país, e aí começa a criar aquela imunidade, vai melhorando, a doença vai diminuindo, só que tem o efeito colateral aí, e não é da vacina, é das pessoas. Tem gente que tá vendo que a coisa tá começando a ficar mais calma, mais tranquila, e não tomou vacina e também não quer tomar. Falar, ah, se tomar, se 280 milhões tomarem já melhora. Então não precisa tomar, não quero furar meu braço. Só que o governo americano quer que essas pessoas tomem, pra que o máximo de pessoas esteja imunizada, que não sobre vacina, e que eles tenham uma garantia de que a doença vai regredir. E aí você tem que começar a convencer essas pessoas aí de tomar vacina. Então alguns governos estaduais, algumas prefeituras americanas, estão tendo que incentivar esse povo. E o governador Phil Murphy, do estado de Nova Jersey, teve uma ideia interessante. O que eles vão fazer no estado de New Jersey? Eles vão dar cerveja de graça pra quem tomar vacina. Olha aí que maravilha. Você vai no postinho, toma vacina, pega a cervejinha e vai embora. O Murphy espera convencer essas pessoas a irem tomar vacina lá, ganhando uma cervejinha de graça, porque ninguém é de ferro e o povo gosta. Claro que ele vai dar só pros maiores de 21 anos. Mas e aí? É uma ideia, né? Interessante. Vamos ver se o povo vai topar ou vai querer duas cervejas ao invés de uma. Mas é um incentivozinho aí pro pessoal tomar vacina. Enquanto isso, nós aqui, eu, eu iria agora tomar se tivesse. Não ia pegar nada, rapaz.